O Sindicato dos Petroleiros da Bahia mostrou que é possível vender botijão de gás de cozinha de 13 quilos por um preço justo. O produto foi vendido em Salvador e na cidade de Alagoinhas por R$ 50,00, ou seja, 24% mais barato do que a média do valor cobrado no estado. Em alguns bairros da capital baiana, o botijão chega a custar R$ 85,00. O Sindicato dos Petroleiros da Bahia levou em consideração o custo de produção nacional, mantendo o lucro das distribuidoras, revendedoras e da Petrobras. E não a política de preços da estatal, que acompanha o mercado internacional do barril de petróleo e a variação do dólar. Essa ação solidária, ação social, vamos ampliar também para fazer esse mesmo processo com a gasolina e também o diesel. Justamente para denunciar a atual política de preço adotada pela Petrobras, onde atrela o preço do barril do petróleo ao mercado internacional, à Bolsa de Valores de Nova York. Ora, se nós brasileiros, trabalhadores, trabalhadoras, pagamos, recebemos nosso salário em reais, por que nós temos que pagar pelo derivado de petróleo em dólar? Se a gente levar em consideração que temos um salário mínimo em torno de R$ 998,00, um botijão de gás no seu preço médio significa um valor muito próximo de quase 10% do salário mínimo. Sobretudo quando a gente pensa que desse valor bruto ainda tem o percentual do INSS, ainda tem o desconto do vale transporte. Então, daquele salário mínimo líquido, esse botijão de gás, ele acaba consumindo uma parte bastante substancial. Tem muita gente que compra no cartão de crédito, para poder pagar de duas, três vezes, para não ter que ficar sem gás. Principalmente aquela que vive de Bolsa Família, que é um dinheiro que ajuda, mas também o gás alto, o dinheiro não dá para nada. Essa é a boa ação que vocês estão fazendo, que isso repita mais vezes. No governo Lula e Dilma, quando o barril do petróleo era R$ 100,00, a gasolina era R$ 2,50, o botijão de gás era R$ 45,00. Hoje, com o barril de petróleo a R$ 70,00, a gasolina está de R$ 5,00 e o botijão de gás variando a R$ 85,00. Portanto, o Sindipeto, fazendo essa campanha para defender a Petrobras contra a privatização, procura mostrar para a população o prejuízo que é a Petrobras ser privatizada na geração de emprego e renda e os seus subprodutos mais baratos para o consumo da população. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.